a mosca da flauta raro certeza ai ai finalmente né um de um elemento novo aliás ele vai chegar amanhã na cabana no santuário mágico provavelmente então tomara que seja interessante aliás obviamente é ele porque mamutinho raro tá fazendo a lógica tinha um raro e das fadas embaixo da ponte obviamente é ele que realmente definido mosca da flauta raro amanhã